Olá meus web espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Velhos Cartuchos e nesse vídeo vamos para mais um gameplay aqui do jogo Green Soul Dark Fantasy Agora o próximo objetivo nosso aqui é pegar a tocha, porque com o bastão, que no caso seria este aqui, deixa eu mostrar para vocês Na verdade é o cacete, que nome estranho, o cacete na verdade está dando muito trabalho e não come muita vida dos inimigos, vamos ver se com a tocha Ele come mais vida, porque é complicado você sair e os inimigos comem mais vida que você, se não consegue matar muitos tem que ficar indo e voltando e não voltando e isso consome energia Aí essa energia é difícil de se conseguir, então vamos ver se a gente consegue pegar a tocha aqui, tem esse varal aqui também, agora eu não sei qual que é melhor Varal de carroça, um argumento convincente em qualquer disputa Tá, a tocha dissipa a escuridão por um tempo e expulsa o hóspede da noite Tá, e a gente já pode criar a tocha aqui, só que agora nesse caso estou precisando de uma corda, deixa eu ir nos baús aqui Para ver se a gente tem essa corda aqui guardada, e eu estou sem arma também, aí a gente aproveita e une o útil ao agradável Então vamos pegar aqui, opa tem as cordas aqui, deixa eu ver, usar, tá Beleza, acho que agora vai dar para Pegar aqui a corda A gente está precisando de madeira também, enquanto isso deixa eu abastecer aqui Senão ele não trabalha, né Então aqui eu vou precisar do A matéria-prima, vamos colocar aqui O que que está precisando aqui que está parado Precisa de mais pedras aqui Deixa eu ver se eu consigo pegar as pedras aqui no baú, se é que tem mais pedras ainda, deixa eu ver aqui Neste não tem Neste também não tem Neste aqui também, ah, estamos precisando de pedra, caramba, velho Estamos precisando de pedra agora Já não basta precisar de madeira agora, precisando de pedra também Aqui a gente tem madeira Bom, se bem que eu posso deixar essas madeiras tudo para cá já, deixa eu ver aqui se tem alguma coisa para a gente pôr aqui Opa, aqui tem a semente que a gente pode pôr já para ir cultivando aqui a cebola Então vamos lá, aqui está cultivando a cebola E aqui a gente tem também O fogo Eu comi tudo cru, já as carnes nem deu para Então aqui por enquanto E agora vamos dar uma olhada lá na carpentaria Cadê? Está aqui Ah, está precisando aqui Então vamos colocar aqui mais 20 madeiras aqui Para ele construir as tábuas A gente tem sete tábuas O esquema é a gente pegar essas tábuas aqui e colocar no baú Vamos colocar aqui no baú as tábuas Beleza, está guardado Então aqui eu acho que dá até para a gente já colocar um pouco de madeira aqui também Aí já fica abastecido Agora que a gente conseguir um pouco mais de madeira 15, 19 Beleza Essa pele aqui também Nossa, tinha mais coisa que tinha que guardar Tá, beleza Vamos fazer O que a gente está querendo Que é a tocha Beleza, vamos lá Criar Beleza Vamos Usar ela agora Usar ela Agora não entendo por que Ah, não está E vou perguntar por que ela está apagada Eita, nós Opa, já tem um Vamos experimentar aqui Ah, ela não é muito melhor que o bastão não Acho que tem vantagem de estar com fogo Mas é a mesma coisa do bastão Do cacete na verdade E vou usar bastão mesmo Não gostei dessa palavra não Vou usar bastão Vamos lá Vamos lá Vamos lá Para a gente guardar algumas coisas aqui Tem pedras ali que a gente pode guardar Deixa eu ver A pedra e a madeira a gente poderia levar um pouco Bom, poderia também usar isso aqui Vai me servir como arma Melhor que ficar guardado aqui Agora pegamos as cordas e guardamos Em seu devido lugar E tem as fibras também Vou guardar essas fibras aqui Que eu acho que eu não vou precisar delas por enquanto Beleza Tá E agora a gente poderia ir em busca de pedras Eu acho Deixa eu ver aqui Qual que seria o próximo passo aqui Para a gente fazer Condição já fiz Duas Carpentaria também Bom, agora acho que seria Por enquanto não dá para fazer nada Porque estou sem Ali aquela ferramentinha ali de aprender Mas aqui seria O próximo passo seria Mesa para devastar pedra Então Vamos correr atrás de Vamos recuperar um pouco a energia aqui Estamos com 46 Esperar um pouco E tentar avançar um pouco Para ver se a gente consegue Ir para o próximo nível Então vamos lá Opa, eu adoro isso Porém Ai, está muito longe Caramba, velho Nossa Longe bagarai Tem nove minutos para chegar Pode ser uma pena que eu não tenho energia suficiente para ir A pé não dá para ir Então ficamos na saudade Estamos voltando Eu acho que para o mesmo lugar que a gente estava aquela hora Eu não me engano Vamos entrar Vamos lá E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.